Olá pessoal, eu sou a Semiram Scorsi, sou professora de História Antiga da Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo da FSM, o GEMAN, que desenvolve o podcast Diálogos Olimpianos. E hoje eu estou aqui com o mestrando Murilo Modesto e com a graduanda Vitória Brum para a gente realizar um bate-papo com a mestranda Luísa Batu Rubim. Todos eles, então, são membros do GEMAN. Primeiramente, então, eu vou pedir para o Murilo e para a Vitória se apresentarem. Oi, gente, meu nome é Murilo Modesto, eu sou mestrando e bolsista CAPS aqui no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria e tenho uma graduação em História pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente, eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre História da Morte na Roma Antiga, a partir de Consolações do Poeta Estácio e vou participar de diversos programas aqui do Diálogos Olimpianos, então já acostumem com a minha voz. Olá, eu sou a Vitória Brum Vargas, sou graduanda do quinto semestre do bacharel do curso de História da UFSM. Sou membro do GEMAN e bolsista PIBIC, da CNPq, e atualmente estou pesquisando sobre estudos de recepção, mais especificamente sobre a recepção da personagem Medéia e da fada Morgana em obras do século XIX. E também você é uma figura presente em vários podcasts. Então, obrigada, Murilo, obrigada, Vitória, e lembrando aí que a Vitória também está trabalhando aí toda nas edições dos nossos áudios, do nosso podcast. Obrigada também, Vitória, por isso, tá bom? Bom, então vamos à nossa convidada, né, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho de conclusão de graduação dela, que foi defendido em 2019, ano passado, aqui na UFSM, a Luísa. E, Luísa, por favor, você pode se apresentar para o pessoal e contar para a gente aí em linhas gerais qual foi o tema do seu trabalho de conclusão de graduação e o título dele, por favor? Claro. Oi, gente, tudo bem com vocês, primeiramente? Como já falaram, eu me chamo Luísa Baturubim, eu faço parte do GEMAN desde o segundo semestre do curso de História, que eu fiz na Universidade Federal de Santa Maria e me graduei no início deste ano em bacharel e licenciatura. Atualmente, sou mestranda no programa de pós-graduação em História da mesma universidade e conto com o auxílio da Bolsa Capes e continuo sob orientação da professora Semirams, que também me orientou no trabalho final de graduação. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui do que foi minha pesquisa para esse trabalho e, enfim, para vocês, meus colegas de grupo, e contribuir para esse novo projeto do GEMAN, que acabou de começar, que chama os Diálogos Olimpianos. O título que eu dei para o meu trabalho de conclusão foi Corpo e Gênero em um Martírio Cristão, uma análise da paixão de perpétuo e felicidade, século III da Era Comum. Então, assim, resumidamente, eu foquei a análise do meu trabalho final de graduação num documento específico chamado A Paixão de Perpétuo e Felicidade e tentei, então, analisar o contexto histórico no qual ele foi escrito, principalmente o ano de 203 da Era Comum, tentando perceber elementos a respeito das construções sobre corpo do homem e da mulher e alguns elementos de construções sobre gênero masculino e feminino. Mas, principalmente, dessas duas mulheres que dão nome, que estão no título, tanto do documento, quanto do meu trabalho, né? A Perpétua e a Felicidade. Sendo a Perpétua descrita como uma mulher estudada, uma mulher de boa família e uma mulher recentemente casada. E, de boa família, queria dizer, então, que ela pertencia a uma elite da cidade de Cartago. E a Felicidade, então, é descrita como uma mulher escrava. Essas são duas personagens de um grupo maior de catecúminos, enfim, que eu vou falar mais daqui a pouco. Então, na lógica do cristianismo dessa época, que ainda era uma religião que estava se formando, construindo seus dogmas, sua ortodoxia, enfim, que ainda ia demorar para ser mais definida. Assim como na lógica politeísta da família e do Estado do Império Romano, eu tento perceber quais são as interpretações, enfim, as atribuições de gênero que estão presentes nessa fonte. A parte importante do meu trabalho foi definir esse conceito de martírio, então, porque seria o que... qual é o conceito de martírio que era condizente com esse período específico que eu estava querendo trabalhar, né? Porque em muitos trabalhos historiográficos, nós nos encontramos com palavras, conceitos, que muitas vezes ainda falamos, ainda utilizamos no presente, e que possuem significados diversos para outros períodos da história. Então, eu tentei pensar especificamente esse termo do martírio, ou então, mártir, que até hoje nós podemos perceber em vários discursos, muitas vezes direcionados, por exemplo, a alguém que sofreu muito, ou alguém que ganhou fama após algum ato de violência e morte, ou mesmo até ironicamente, né? Referindo-se a alguém que se faz de vítima, entre aspas. Na antiguidade, então, eu acabei estudando, e esse termo, ele se desenvolve primeiro a partir de um significado que era de testemunha, ou de testemunhar alguma coisa. Até que em meados do século II da Era Comum, ele passa a adquirir uma conotação de uma morte, enfim, a violência e a morte em função da religiosidade daquele que estava morrendo, né? Então, eu acabo falando um pouco da origem desse termo no meu trabalho, mas eu foco mais no que ele vai significar para o cristianismo mesmo, para os cristãos que estão, enfim, sendo mortos. Outra coisa importante que eu acabei recuperando para falar desse conceito foi a própria Paixão de Cristo, né? Que é conhecida por muitos, intitulada dessa forma, Paixão de Cristo. E algumas outras violências também que os cristãos sofreram por parte do Império Romano, porque esses fatos e também essa narrativa da Paixão de Cristo podem ter sido algumas das motivações importantes para que se alterasse o significado desse termo posteriormente, em outras fontes mais tardias, né? Então, assim, em 203, a Paixão de Perpétua e Felicidade foi escrita, e mártir, nesse caso, vai significar aquela ou aqueles que morreram pela sua causa religiosa, que nesse caso seriam, então, um grupo de cristãos. Na obra em questão que eu escolhi para trabalhar, a gente vai ter o relato da morte desse grupo de catecúmenos, catecúmenos sendo pessoas que estão no processo do estudo do cristianismo, para que depois fossem batizados e assim completassem sua conversão, né? E eles se convertem ao cristianismo, isso na época é um crime, é um crime contra o Império Romano, e, enfim, eles tiveram que pagar com a morte por esse ato considerado criminoso contra o bem-estar e contra a Pax Deorum do Império, né? O curioso é que esse texto que eu acabei elencando para o meu trabalho se trata de um relato dos dias que a autora, a própria autora perpétua, passou presa, ela relata alguns dos seus diálogos com seu pai, da sua relação com o filho que pariu há pouco tempo, ainda é amamentado, e ela escreve com a sua própria mão, no caso, ela é uma autora e é um dos raros vislumbres de escrita de uma mulher na antiguidade, né? Que se tem, que chegou até nós nos dias de hoje, que seria uma visão própria, né? De uma mulher sobre a sua, pelo menos, uma parte da sua trajetória. E essa fonte é acrescida de outras duas partes, uma de um narrador, que não se sabe quem foi, que introduz os fatos e depois conclui com a morte de todas as pessoas que faziam parte desse grupo de catecúmenos, e também um outro cristão, que é o Saturo, que é um deles, que também foi preso e depois foi martirizado junto com o grupo. Acho que seria isso, assim, resumidamente. Luísa, quando eu estava lendo o seu trabalho, eu fiquei curioso a respeito da questão física desse texto, né? A paixão de perpétua e felicidade, até por, possivelmente, terem diferentes autores. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como foi escrita essa documentação, em que língua ela foi escrita originalmente, em qual que você teve acesso. Justa, também, sobre essa questão do acesso, onde você encontrou ela, e de onde surgiu o seu interesse por essa fonte? Eu vou começar respondendo, Murilo, pelo meu interesse, porque, na verdade, foi como se eu tivesse ganhado a fonte de presente, assim, no momento da minha vida que eu estava em transição de pesquisas, não sabia muito bem o que eu queria, mas eu gostava de estudar religiosidades, e aí eu agradeço ao Gabriel Freitas, que também é do Germã, porque ele entrou em contato com essa fonte e disse, ah, Luísa, talvez gostaria de estudar isso, porque tem um pouco de escrita feminina, e eu poderia falar de gênero, e poderia falar de cristianismo, e poderia falar também, enfim, da religião romana politeísta, né? Então, são várias coisas que eu gostava na época, e gosto ainda. É uma fonte com um aspecto bem diferente, principalmente por ter, pelo menos uma parte dela, sido escrita por uma mulher, né? E, por isso também, ela é muito famosa. Para mim, não era, nunca tinha ouvido falar, né? Ao longo da graduação, mas isso é normal, a gente vai entrando em contato aos poucos com as coisas, e... Mas, enfim, ao longo dos meus estudos, eu percebi que, na verdade, ela é muito famosa, ela é estudada há muito tempo, então, foi muito fácil eu conseguir encontrar ela online, simplesmente colocando o nome dela, o nome dela em latim, né? Que era Pace ou Centaurum Perpetuae et Felicitatis, que eu não... Enfim, faz muito tempo que eu não estudo latim, mas é muito fácil de encontrar ela em latim, é muito fácil de encontrar ela em várias línguas modernas, e, inclusive, em grego, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, porque a questão da língua que tu me perguntas é muito importante, é uma coisa que eu debati, inclusive num capítulo específico do meu TCC. Eu lembro que eu entrei em contato com a fonte primeiramente em inglês, e foi a versão que eu usei, ela em inglês, utilizando a versão em latim como um instrumento de comparação de termos que eram importantes para a minha pesquisa, né? Em língua portuguesa, só existe uma parte traduzida, ao menos que eu tenha encontrado até hoje uma versão confiável, traduzida, só existe uma partezinha, que é o trecho que utilizam para encerrar o volume 1 da história das mulheres do Ocidente, não sei se tu já entrou em contato com esse livro, mas se tu pular lá para o final, vai ter a parte que a perpétua escreve, está lá, traduzida para o português, de Portugal, mas... Então, isso também se tu se desconsiderar traduções amadoras, que existem em vários blogs sem muita referência, porque como é um documento referente, então, à história do cristianismo, tem muitos blogs religiosos de igreja que fazem uma tradução e fazem comentários dessa fonte. Agora, sobre a questão da língua na qual a paixão foi escrita, é um problema que vem sendo debatido há muito tempo, há mais de 100 anos, porque em 1890 foi encontrado o único exemplar grego que existe dessa fonte, encontrado pelo James Harris, e a partir dali começaram a... Ele e outras pessoas começaram a defender que então ela tinha sido escrita em grego, originalmente, né? O James Harris, inclusive, começou a defender que essa era a versão original, mas algum tempo depois ele mesmo mudou de ideia e disse que não, que era uma versão que derivava do grego, não era uma versão original, e, enfim, hoje em dia ainda se debate isso. Muitos filólogos, a partir dos vários manuscritos medievais que tem em latim e do único manuscrito que existe em grego, eles ficam comparando vários termos e fazem suas suposições, mas eu posso afirmar que é uma primazia quase total, assim, de que é um manuscrito originalmente escrito em latim. Existe uma pessoa, dos meus estudos, pelo menos hoje em dia, ainda eu só entrei em contato de uma pessoa que considera que tenha sido escrito em grego, então é muito rara essa opinião mesmo, assim. Acho que seria isso do documento mesmo da língua, são vários aspectos que a gente pode tentar entender, como por exemplo a própria autoria, porque a gente não sabe quem foi o narrador, tem gente que duvida da escrita de perpétua, então tem muitos filólogos ainda debatendo e eu acredito que nunca vão parar de debater isso. Acho que para essa pergunta espero ter respondido. Luísa, considerando que perpétua e felicidade são mostradas como mulheres de grupos sociais muito distintos, perpétua sendo membro da elite Cartago e felicidade de uma escrava, como você se apresentou, você poderia nos explicar se haveria diferenças nos papéis de gênero esperados para mulheres de diferentes grupos sociais no Império Romano? Isso aparece na sua documentação? Bom, Vitória, acredito sim que seja bem importante diferenciar isso e acredito também que existem muito mais estudos sobre como seriam atribuídos essas características de gênero para mulheres de elite porque, enfim, tem mais material, tem mais escritos a respeito, mas isso não quer dizer que impossibilita da gente fazer um olhar para as mulheres escravas ou para a felicidade especificamente. Mas, a respeito do meu documento especificamente, é notório o protagonismo da perpétua ao longo de toda a documentação, nas três escritas. A paixão, como eu já falei acima, ela é dividida em três partes, uma escrita por um narrador desconhecido, uma parte escrita pela perpétua e uma parte escrita pelo Saturo, que é um outro cristão martirizado. A felicidade, ela só aparece na fonte no momento final do documento quando o narrador retorna para relatar como foi a morte dessas pessoas, pelos animais, enfim, tem várias descrições ali. E a felicidade só vai aparecer antes, ela aparece um pouquinho numa reunião do grupo, enfim, como numa refeição final antes da morte e depois na hora da morte. A felicidade, inclusive, nunca é mencionada por perpétua, mesmo que os nomes delas estejam juntos no título, no documento, enfim, e são sempre relacionadas como uma dupla mesmo, o martírio é praticamente um martírio de perpétua, porque perpétua é a protagonista total disso, total do documento e dos estudos também, tem muito mais estudos sobre a perpétua. Agora, então, sobre a questão de gênero nelas duas, por uma questão de informações mesmo, eu acabei me centrando mais nas características de gênero que eram atribuídas à perpétua e depois na parte do documento, enfim, que elas são mostradas juntos, que vai ser... É que, então, num momento importante da fonte, que é o relato da morte dessas duas mulheres, que vai ser o único momento que elas estão juntas nesse documento, existem várias atribuições de gênero, né, essas duas mulheres. Primeiro, porque uma é mãe, enfim, de um bebê ainda amamenta e a outra, que é a felicidade, ela recém saiu do trabalho de parto. Por quê? Felicidade, ela estava presa e ela estava grávida, enfim, estava grávida nos últimos meses de gravidez, creio eu, porque ela se preocupava muito, isso vai aparecer nas palavras do narrador mesmo, que ela não seria morta com esse grupo de mártires, que ela seria morta depois com outros criminosos quaisquer, né, e isso porque existia uma lei no Império Romano de que as grávidas não podiam ser mortas, mas aí eles fazem toda uma oração, enfim, na força da fé que eles unem, ao menos como aparece na narrativa, a felicidade dá à luz e logo depois todos eles são mandados para a arena para serem mortos. Então, a felicidade perpétua tem essa característica de ser da maternidade muito forte na descrição da morte delas, no corpo delas, porque elas são, elas ficam nuas em frente a todo mundo e depois elas são vestidas novamente porque a população fica um pouco horrorizada com o estado delas mesmo. Também tem uma caracterização de gênero especial para essa dupla de mulheres é que vai ser uma vaca o animal que utilizam para que machuquem elas, né, porque aos homens foi um urso e algum outro animal que agora não estou me recordando, mas enfim, nas mulheres, para as mulheres o narrador mesmo diz, foi uma vaca raivosa em função do sexo das vítimas e também aí essa vai ser creio eu a principal parte que felicidade aparece na fonte agora não vai ser na morte da felicidade que a fonte se centra, né, na morte da perpétua porque, enfim, a perpétua é a protagonista da fonte toda, né, mas também em relação à maternidade que é um elemento muito importante no meu trabalho para analisar essas características de gênero, né, a felicidade que era uma escrava enfim, tão mãe quanto perpétua pouco se fala no abandono dela do seu filho enfim, como que ela para o filho e entrega para a comunidade criar e ela vai lá para a sua morte pela fé ninguém fala muito sobre isso agora a perpétua é toda a fonte todos os diálogos que ela teve com o pai dela que ainda era um romano politeísta ele vai ficar insistindo que ela que ela desista dessa loucura de morrer por causa dessa religião nova dessa fé nova que ela tem e deixar o bebê dela no caso abandonar o filho dela e trazer vergonha para a família vai ser esse o diálogo entre ela e o pai dela o tempo todo vai aparecer um foco na maternidade da perpétua e também não só o pai dela como na própria quando eles são interrogados antes todo o grupo o próprio governador hilariano vai falar desse mesmo aspecto para a perpétua então a perpétua é o foco mesmo que eu acredite que esse elemento também esteja direcionado à felicidade agora voltando para a hora da morte na hora da morte da perpétua tem um trecho muito importante porque ela é atingida pela vaca no caso por esse animal raivoso e ela cai no chão então ela tapa uma coxa que foi exposta e pede para que parem para que ela prenda o cabelo dela e isso para a gente é quase como é uma tragédia mas é quase que uma comédia porque quem é que vai se preocupar na nossa cabeça quem é que vai se preocupar mas creio eu que isso é muito da narrativa cristã mesmo desse desse escritor que a gente não sabe quem é mas porque para ele a perpétua para mim também na minha análise ela está nessa narrativa como um exemplo um exemplo de enfim de uma mártir de uma heroína dessa fé uma mártir exemplar então eu até coloco tipo eu coloco que essas características podem ter sido inseridas pelo narrador mas de forma de forma alguma isso nega que são elementos importantes de análise porque aqui demonstra como era importante enfim uma modéstia um recato para o próprio corpo e ainda mais nesse momento super importante da perpétua que seria a sua morte o seu martírio e uma ascensão dela como uma pessoa importante para a religião porque os mártires eles eram considerados enfim eram pessoas influentes das suas narrativas e os seus atos corajosos de fé uma outra coisa que me faz pensar a respeito das diferenças de gênero isso falando geral para o Império Romano é que com certeza vão ter mais narrativas para essas mulheres de elite e um dos exemplos que eu lembro também sobre a questão social a questão de gênero são os escritos do Tertuliano que são contemporâneos da perpétua e também são da cidade de Cartago ele era da cidade de Cartago e ele tem um livro no qual ele fala sobre especificamente sobre vestimentas por exemplo vestimentas tanto das mulheres romanas politeístas quanto de mulheres cristas e ele fica comparando elas o tempo todo porque ele quer diferenciar ele quer enfim descrever essa nova identidade de como que as mulheres cristãs deveriam se portar mas claramente dá para perceber que ele está falando aqui de mulheres romanas politeístas e mulheres cristãs de elite porque ele fala que as mulheres cristãs tem que por exemplo abandonar o luxo que as mulheres romanas faziam no caso faziam uso de joias de extravagâncias no caso e aí para elas ele vai recomendar o recato a descrição que são coisas que aparecem também na minha fonte ele também recomenda que as mulheres utilizem o rosto coberto isso vai ser um dos detalhes que me fazem lembrar também dessa descrição da perpétua na hora da morte se cuidando para não se mostrar atrapalhada enfim se mostrar de uma forma não exemplar então aqui me parece que o tertuliano compara essas mulheres de elite e não mulheres escravas mas eu acredito que tenham outras fontes que a gente possa recorrer que eu acabei não focando muito no meu trabalho mas que enfim que mostre isso para as mulheres escravas eu acredito que seja um pouco mais difícil mas a gente sabe muito bem que várias escravos se convertiam ao cristianismo já nesse contexto e enfim só que eles não foram a preocupação principal de quem está escrevendo sobre isso na época acho que especialmente a gente pode falar das mulheres de elite mesmo acho que seria isso que eu posso dizer agora uma coisa que eu achei interessante sobre esse texto é que ele foi escrito na cidade de Cartago aquela antiga rival de Roma e que por vezes parece que sumiu da história depois das guerras púnicas sendo que a cidade na verdade ela passou a fazer parte do que se tornaria o império romano posteriormente então esse documento é um texto cristão do norte da África e quando a gente pensa na história dos primeiros cristãos normalmente nosso imaginário costuma ligar com o cristianismo na Europa sendo que na verdade é uma religião que surgiu na região do Oriente Médio e teve uma forte expansão na África e a historiografia ela também reforça essas ideias por muitos estudos que visam entender a constituição da igreja católica e o cristianismo na Idade Média só que ainda assim muitas figuras importantes da religião cristã elas são da África como o Tetuliano que escreveu textos da apologia ao cristianismo e o próprio Santo Agostinho que é fundamental para os estudos teológicos e essa história da perpétua e da felicidade então elas são mais um exemplo da expansão e da adesão do cristianismo no continente africano então pensando nessas considerações Luísa como que você vê que estão os estudos sobre o desenvolvimento do cristianismo da África e se você acha que há pouco destaque para essa região nos estudos históricos Bom Murilo eu adorei tua pergunta acho muito importante porque ela me faz pensar no nosso olhar mesmo para as fontes como que a gente divide as coisas eu acho que primeiramente para eu poder responder essa questão a gente precisa voltar um pouco e pensar na maneira que a gente vem narrando e sistematizando o conhecimento histórico a gente sabe que o cristianismo ele é uma religião que tem início ali a partir da região do crescente fértil no oriente próximo como já falou um pouquinho na questão e ele tem uma expansão considerável no norte da África no período que eu estudo já tem então vários grupos que causam incômodo ao império romano em cidades importantes como a própria Cartago mas também Alexandria que é no Egito no norte da África também aí eu penso ao mesmo tempo como que isso se insere nas nossas narrativas né isso é uma pergunta muito importante que a gente precisa fazer e também para eu refletir sobre um trabalho que uma pesquisa que eu já terminei mas que eu posso enfim continuar fazendo algumas revisões né porque no meu próprio trabalho final de graduação eu trabalhei com esse documento representante do cristianismo na cidade de Cartago como tu já falou mas eu não trabalho como uma história da África propriamente dita né o foco acaba sendo uma história do Império Romano uma história das religiosidades também do encontro do cristianismo com esse império que ainda era majoritariamente politeísta né eu penso que a morfologia da história e seus conteúdos às vezes faz parecer que a gente não está falando de história da África quando por exemplo a gente está dando uma aula de história do Egito Antigo quer dizer né depende do professor mas muitas vezes parece que a história do Egito Antigo é separada história da África é outra coisa e isso porque são formas muito antigas e tradicionais da gente dividir os conteúdos historiográficos né mas então a pergunta para mim até agora foi a que mais me fez parar para pensar mesmo assim e também para dizer que as revisões vem acontecendo revisões e reorganizações na historiografia muito recentemente né nas últimas décadas mas ao mesmo tempo é um é um imaginário que fica esse do imaginário que tu falou principalmente acredito que para o público geral né creio eu que quando a gente está falando de cristianismo no período da história antiga não falta um destaque para a África eu acho que existem diversos estudos sobre o cristianismo na África ao menos no norte da África né que é o que eu posso falar existem vários documentos existem vários autores inclusive existem bispos e pais da igreja que são dessa região né como tu muito bem destacou o Santo Agostinho mesmo que ele seja posterior ao período que eu estudo ele é totalmente simbólico sobre isso ele é muito estudado Agostinho de Pona né que é no norte da África também e também outros nomes do século III né que são estudados muito estudados atualmente inclusive por historiadores e historiadoras brasileiras como o Tertuliano por exemplo também o Cipriano tá então o Tertuliano também como eu já falei da cidade de Cartago e também o Cipriano né da mesma cidade ambos de Cartago então pra mim não falta um destaque porque eu entrei muito em contato tem muitos estudos principalmente ali sobre o norte da África só que a questão pra mim que talvez faça parecer pra ti talvez e pra outras pessoas que faça parecer que não há um destaque é porque na forma que eles são encaixados da história esses conteúdos né porque estudo realmente eu não acho que falte eu acho que a maioria dos que eu já li se encaixa então não numa história da África mas sim numa história do Império Romano ou uma história do Cristianismo e talvez isso faça parecer que falta um destaque mas na verdade não é mesmo é só a forma da gente olhar pra essas narrativas né pra esses documentos mesmo acho que acho que é isso e tem muita coisa que tem sido revista né hoje em dia Luisa a sua fonte a paixão de perpétua e felicidade e a discussão sobre estudar relações corporais e de gênero na antiguidade nos leva a pensar sobre as ligações que podem ser feitas com o século XXI você poderia então nos explicar a importância do seu estudo para pensar nos questões de gênero então sobre o presente sim obrigada Vitória acho que é importante da gente tentar explicar a importância dos nossos estudos da antiguidade porque atualmente enfim muitas pessoas se perguntam né do porquê estudar algo tão longíquo da gente não que eu ache que a importância da história precisa se dar para o presente exatamente assim sabe acho que de toda forma a história humana é importante é importante de ser analisada e que a gente reflita sobre sabe mas eu penso que o estudo de contextos espacial e temporalmente distantes de nós é importante para uma reflexão do presente e ao mesmo tempo uma desnaturalização né de certos aspectos que são atribuídos de maneira diferente a nós mulheres do século XXI eu acho que hoje em dia a gente lida com muitas questões diferentes mas que ao mesmo tempo são bem intensas para o gênero feminino em específico assim por exemplo creio eu a questão estética é algo que atinge muito as mulheres e a questão da maternidade também elementos sobre maternidade papéis atribuídos às mulheres especialmente as aristocratas e até elementos de estética aparecem na minha fonte né e podem ajudar a refletir como eles são construídos e naturalizados naquele contexto da perpétua muito longe da gente mas também ajudam a refletir sobre as atuais construções também porque creio eu que enfim algumas coisas estão mudando muito devagar mas tem muita gente atualmente se libertando de certas pressões né e mesmo que enfim não podemos dizer que ainda não se olhe de maneira diferente para algumas mulheres que não cumprem certos rituais considerados femininos né como por exemplo a falta de depilação ou a escolha de não ser mãe é algo que é muito julgado ainda hoje na sociedade e é interessante de perceber que mesmo que mesmo sendo a paixão um documento que seja um resquício da escrita feminina na maior parte da história da humanidade seja na antiguidade seja na idade média na modernidade mesmo é na escrita masculina que as mulheres estão sendo contadas né são os homens que são escritores na maior parte das vezes e que estão representando as mulheres com com as suas atribuições enfim aquelas coisas que estão sendo construídas e que estão sendo atribuídas às mulheres ao gênero feminino né nas diversas épocas creio eu então que esse meu estudo e muitos outros estudos hoje em dia já que os estudos de gênero estão sendo muito fortes também na antiguidade permitem uma reflexão para o nosso presente né para o nosso modo de viver no sentido de que as coisas foram construídas né de várias formas diferentes há muita mudança entre perpétua e nós e que as coisas não são regras eternas imutáveis né perpétuos que a gente pode enfim viver tentando se desvencilhar um pouco dessas amarras né acredito que seja isso Luísa então para finalizar eu queria que você falasse aqui para o pessoal qual conselho né que você daria para alguém que quer começar seus estudos em história antiga meu primeiro conselho mesmo que hoje em dia a gente tenha um aumento considerável de estudos de história antiga no Brasil né no caso em língua portuguesa a gente conte com muitas traduções vários pesquisadores muito bons meu primeiro conselho é que se faça o estudo da língua inglesa o contato inicial da gente com as temáticas da antiguidade geralmente temos muitos materiais muitos muita bibliografia em português mesmo mas no momento que a gente começa a fazer uma pesquisa mais específica que a gente começa a se aprofundar a gente precisa recorrer a outros materiais né materiais que não estão traduzidos e a maioria deles estão em língua inglesa né eu acho que para a gente ter uma bibliografia maior para a gente entrar com outras discussões é muito importante o estudo da língua inglesa e então para mim o conselho é esse foquem se vocês ainda não não tem o básico do inglês para leitura ao menos que foquem no inglês e depois quando vocês já forem entrar em contato direto com fontes do período da antiguidade aí sim estudar o grego antigo estudar o latim para né para poder ver a fonte mesmo no seu original feito isso então acho importante que que vocês entrem em contato com a língua antiga hoje em dia a gente tem muitas aulas online tem muitos PDFs com métodos para aprender línguas antigas traduzidos e acho que o meu maior conselho seria esse porque a gente não não tem como afirmar que dá para estudar história antiga e fazer uma pesquisa bem feita sem o estudo de outras línguas primeiramente e principalmente o inglês né então acho que desde a graduação o pessoal já pode ir focando nisso assim tudo para a gente conseguir estudar história antiga também tem que gostar gostar ou pelo menos se esforçar para aprender outras línguas e enfim isso abre outras perspectivas de outros locais outros autores né e pode ser muito prazeroso bom então muito obrigada Luísa muito boa sua apresentação muito obrigada também ao Murilo e à Vitória pelas questões que eles fizeram aí a colega eu que agradeço a gente agradece também né todos e todas que ouviram esse debate até aqui para finalizar eu acho que quem se interessar em ler o trabalho de conclusão aí da Luísa de graduação da Luísa ou mesmo os trabalhos que ela publicou né relacionados a essa pesquisa todos esses trabalhos dela eles estão disponíveis na página do site academia.edu do GEMAN e a gente aguarda vocês nos próximos diálogos olimpianos obrigada pessoal e até mais e até mais